Então, quando ele chamar essa segunda vez, eu espero que ele dê o erro dizendo que o usuário já existe no meu banco de dados. E aí eu vou rodar aqui novamente. Vamos aguardar. E ele rodou aqui bonitinho, né? Então, ó, ele rodou aqui o que deve ser possível e o que não deve ser possível, né? Se por acaso eu mudasse, né? Coloquei aqui uma mensagem errada, né? E rodasse novamente, ele vai dar um erro porque ele está dizendo, ó, você esperava um erro, mas o erro que você recebeu foi outro, né? Então, a gente consegue ter essa tratativa também, né? Isso é bacana para a gente utilizar nos nossos casos de erro, tá? Fala, Dev! Seja muito bem-vinda e bem-vinda a mais um Cold Drops aqui no canal da Rocket City. Meu nome é Dani Leão e eu estou muito feliz de estar aqui em mais um vídeo com vocês. E eu quero já, desde já, agradecer a interação que vocês têm tido em cada vídeo, os comentários que vocês têm deixado, né? Vocês estão compartilhando aí. Já quero fazer um convite também para você. Se você tem algum assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui, né? Dentro do Cold Drops, é só deixar aqui nos comentários. Se também tem algo no vídeo que você pensa diferente, por favor, deixa também. Porque tudo isso que eu coloco aqui não é uma verdade absoluta, né? E eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Se tem algo diferente, se você pensa diferente, ó Dani, eu acho que poderia fazer dessa forma. Deixa também aqui para a gente poder debater da melhor forma, né? Porque eu tenho certeza que com isso a gente vai conseguir cada vez mais evoluir e trazer cada vez mais conteúdos bacanas para você, tá bom? Então, se você tem aí um pouco de conhecimento, já está vendo aí a minha tela, né? Você provavelmente já deve entender o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né? A gente vai falar sobre testes, né? Jest, né? Sobre uma ferramenta que a gente pode utilizar para testes. Mas a gente vai entender quais são os tipos de testes que a gente pode fazer dentro da nossa aplicação, né? Como assim, Dani? Quais são os tipos de testes que eu posso fazer dentro de uma aplicação? Quando a gente pensa em uma aplicação back-end, que é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né? Existem algumas formas que a gente pode realizar os testes na nossa aplicação, né? Existem algumas abordagens que a gente pode utilizar, que é utilizada no mercado para a gente realizar os testes dentro da nossa aplicação e é o que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Então, para me ajudar, deixa eu pegar aqui o meu VS Code e a gente vai começar entendendo, então, quais são os tipos de testes que a gente pode fazer dentro da nossa aplicação, tá? E para esse vídeo a gente vai focar em dois tipos de testes que vai ajudar bastante para você ter dentro da sua aplicação, para você saber se a sua aplicação está bem testada, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui, tá? Mas antes também, deixa eu falar o motivo, né? Qual que é a vantagem da gente ter testes na nossa aplicação, né? Então, vamos imaginar que você esteja desenvolvendo, sei lá, um CRUD, né? Uma aplicação ali de um cadastro que tem cadastro de usuários, que tem cadastro de produtos, sei lá, um e-commerce, por exemplo, né? Que a gente vê muito aí. Então, você tem ali a sua aplicação toda sendo desenvolvida, né? E aí, de repente, você testa ali, né? Seja pelo Insomnia, seja pelo Frontend e fala, pô, show de bola, tá funcionando. E aí, de repente, algum outro desenvolvedor ou desenvolvedora pega essa aplicação e, por alguma demanda ali, né? Precisa modificar alguma coisa e, de repente, essa modificação, sei lá, de um caso de uso, né? De um serviço, por exemplo, essa modificação faz com que alguma outra parte do sistema, ela acaba quebrando, né? E, no momento do desenvolvimento, o desenvolvedor acaba não verificando, né? Que essa alteração comprometeu outras partes, né? E isso só vai ser visto lá em produção quando o usuário for fazer alguma requisição, né? Dentro desse serviço e aí começa aquela loucura pra conseguir resolver esses bugs, né? Quando a gente trabalha com testes da nossa aplicação, a gente consegue prever esses erros, consegue prever alterações que podem ocasionar em outros erros. Então, quando a gente tem uma aplicação bem testada, né? Com os pontos específicos ali bem testados, né? Englobando ali as regras. Se, de repente, ocorre alguma alteração em alguma parte do nosso código, né? Com os testes, a gente consegue verificar se essa alteração, ela precisa ser também modificada em algum outro lugar ou se tá tudo certo, não preciso mexer, né? E, claro que a gente também tem algumas outras vantagens, né? A gente deixa de perder tempo, né? Com erros que a gente só iria ver ali no momento de produção, né? Mas a gente vai ver no passar do tempo aí o que o teste vai trazer pra gente, tá bom? Então, a gente vai falar sobre dois tipos de testes. O primeiro serão os testes unitários e o segundo serão os testes de integração, tá bom? Então, como o próprio nome já diz, né? Testes unitários são testes onde a gente realmente testa pequenas partes, né? Digamos assim, a menor parte do código, né? Então, vamos imaginar que a gente esteja fazendo um cadastro de usuário e a gente tem ali um método onde verifica se esse usuário já existe dentro do sistema, né? Então, com o teste unitário, a gente consegue testar essa pequena parte que faz a verificação e, de repente, mostra algum erro ali, né? Então, a gente consegue testar tantos casos de sucesso, que seria quando não existe um usuário, como os casos de erro quando existe um usuário e essa mensagem de erro tem que retornar para quem está fazendo a requisição, né? Então, quando a gente pensa em testes unitários, a gente pensa em testar pequenas partes do código, né? E essa pequena parte pode ser o método, pode ser uma classe e assim por diante, tá? Que a gente vai ver mais para frente ao longo desse vídeo, beleza? E teste de integração, né? O que é, então, teste de integração? Então, vamos imaginar, a gente vai fazer o nosso teste aqui utilizando o Node, tá? Então, se você já viu alguns outros vídeos aí e você já tem um conhecimento de Node, você sabe mais ou menos como que funciona ali o fluxo, né? Desde quando um cliente faz a requisição para a nossa API até o retorno, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma requisição vindo das rotas, né? E essa rota passa, por exemplo, para um controller. Esse controller passa para uma camada de serviço. Essa camada de serviço vai chamar uma camada de repositório, por exemplo, né? E aí, então, depois disso, a gente tem todo o retorno, né? Então, a gente tem a volta, que é a camada de repositório respondendo para a camada de serviço e a camada de serviço respondendo para a camada do controller, né? Então, quando a gente fala de teste de integração, a gente está falando do teste do fluxo completo. Desde a requisição do usuário, né? Ali, através da rota, através de um front-end, do Insomnia, até quando o usuário, ele tem a resposta da requisição que ele fez. Diferente dos testes unitários, onde a gente vai testar pequenas partes do código, no teste de integração, a gente vai testar uma requisição por completo. Então, vamos imaginar que a gente tem ali a rota de cadastro de usuários. Então, a gente vai testar desde a requisição sendo feita para a rota de cadastro de usuário até o momento que ele tem um retorno. E ali, ele pode ter um retorno com status 200 de sucesso, um status 400 de erro, né? Então, tudo isso a gente consegue prever também, né? Outra coisa que a gente consegue testar, né? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com alguma API externa, a gente consegue mocar também o acesso a essa API externa. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com uma biblioteca de envio de e-mail, né? Dentro desse teste de integração, a gente consegue também simular, né? Porque a gente não vai conseguir ali no momento do desenvolvimento ir lá dentro da biblioteca, chamar a biblioteca, né? Então, a gente consegue fazer essas simulações, né? Outra coisa também que a gente tem no teste de integração, como eu coloquei aqui, a gente acessa a camada de repositório, que é a camada de banco de dados, né? Então, quando a gente faz teste de integração, a gente precisa ir lá no banco de dados, salvar essa informação. Claro que aqui já é um parênteses super importante, né? Nunca faça teste de integração em banco de produção, porque com certeza isso vai dar algum BO para você, né? Então, a gente geralmente disponibiliza ali um banco de dados para teste e aí toda a inserção que a gente for realizar com o Jest ou qualquer outra biblioteca, a gente vai fazendo nesse nosso banco de dados, né? E aí sim, a gente consegue prever se as nossas queries estão funcionando, se o nosso cadastro, a nossa listagem, ela está funcionando, né? E o que é super bacana. Tá, Dani? Mas e aí, qual que é o melhor teste, né? Para se fazer? Eu diria que os dois. O complemento do teste unitário com o teste de integração faz com que a nossa aplicação, ela consiga ficar cada vez mais elaborada e mais testada, né? Então, por isso que a gente vai ver isso, os dois tipos de testes aqui nesse vídeo, tá bom? Mas vamos lá, que eu já falei bastante e agora a gente vai, então, para a parte prática. Então, eu já estou aqui com a minha aplicação aberta e antes da gente começar, então, a ver o código, vamos entender o que está acontecendo dentro dessa aplicação que eu já deixei ela estruturada só para a gente focar realmente na parte dos testes, tá? Então, aqui, o que eu estou utilizando? A estrutura que eu estou utilizando para esse nosso projeto é o Express, né? Para fazer ali a questão do servidor. Estou utilizando também o Prisma para fazer a comunicação com o banco de dados, né? Então, de uma forma bem simples, eu só tenho uma tabela aqui que é a minha tabela de usuários, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai fazer o cadastro de usuário, então, eu defini aqui alguns atributos bem básicos, né? Só para a gente entender realmente a parte do teste, como que vai funcionar, tá bom? Então, esses quatro atributos aqui, tá? O Prisma, ele vai ser responsável por inserir o ID dentro do nosso banco de dados, então, vai ter ali uma geração de chave primária automática. Tá bom? E aqui, então, vamos entender essa estrutura, né? Tenho aqui o meu Database, que tem aqui o meu Prisma Client, só para estartar, né? Criar a conexão com o nosso servidor, né? Importante também que aqui eu tenho uma variável de ambiente, onde está apontando para o meu banco de dados, tá? E aqui, então, começa a estrutura do nosso projeto, que está dividido em repositórios, tá? O meu repositório aqui, o que eu fiz, né? Pensando numa estrutura onde a gente consiga deixar o nosso código limpo, né? O nosso código escrito da melhor forma. Eu tentei utilizar alguns conceitos do Solid, alguns princípios do Solid, tá? Inclusive, se você quiser que a gente fale um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários também, para a gente entender, né? O que vocês querem, que vai ser super bacana, tá bom? Mas aqui eu criei uma interface com dois métodos, que é o método de criação e o método que verifica se o usuário existe, tá? Então, o método de criação, ele vai receber uma instância do tipo usuário, né? Os dados do usuário. E o método exist vai receber ali um parâmetro username para verificar dentro do banco de dados, né? Do que a gente queira, se esse usuário existe, tá? Essa minha interface, então, ele só cria o contrato, né? Só cria os métodos que eu vou ter disponível. E aqui dentro, né? Eu tenho duas pastas onde eu vou colocar as minhas implementações, que é a minha pasta do Prisma. Então, eu crio um repositório utilizando o Prisma. E eu tenho aqui uma pasta em Memory também, que eu crio um repositório em memória, né? Repositório fake, vamos dizer assim. E aí, esses meus dois arquivos, essas minhas duas classes, elas vão implementar aquele repositório, né? Aquela interface que eu criei. Então, a gente vai ter aqui os dois métodos, que é o método existes e o método create, né? Aqui no método existes, eu vou lá no Prisma, verifico se o usuário, ele existe através do username, né? E ele me retorna aqui um booleano, né? Então, quando a gente utiliza esses dois pontos de exclamação aqui, o que ele vai fazer? Ele pega o meu objeto e ele transforma em uma variável booleana, né? Então, se eu tenho uma informação preenchida dentro desse meu usuário, então ele vai retornar como true, né? Se eu não tenho uma informação preenchida dentro desse meu usuário, ele retorna um false, tá bom? Então, aí também, se você não conhece esses dois operators aí, também já fica a dica, tá? E aqui, então, ele insere o meu usuário dentro do meu banco de dados, tá? Então, aqui eu não tenho nenhuma verificação, nenhuma validação, é só os métodos mesmo que vão acessar ali o banco de dados, tá? E a mesma coisa aqui para o meu repositório em memória, só que ao invés de eu ir no banco de dados, eu criei aqui um array de usuários, onde eu faço aqui, né? Faço um push para simular que ele esteja inserindo no meu banco de dados essa informação, e aqui eu coloco o ID, por quê? Como a gente está criando o ID pelo Prisma, né? E aqui no meu repositório em memória, ele não tem acesso ao ID, então eu simulo também a criação utilizando essa biblioteca UID, tá? E aí ele insere dentro do meu array, e aqui, então, se existir, né? Ele verifica aqui dentro do meu array se existe algum usuário, e retorna, né, um booleano se existe ou não, tá bom? E aqui, depois que a gente tem os nossos repositórios, a gente vai para a camada de cima, que é a camada dos módulos, né? Eu costumo fazer dessa forma, você pode fazer da forma que você quiser, criando uma camada de serviço, outra camada de controller, sem problema nenhum, tá? Eu prefiro assim porque fica ali tudo mais arrumadinho. Aqui na camada de serviço, eu tenho um único método, tá? Então, utilizando o conceito de ter uma responsabilidade única também para a classe, então eu tenho o meu método execute, que ele recebe as informações do usuário, e aqui eu faço a minha regra de negócio, né, a minha lógica, que é o quê? Verifico se o usuário existe, se ele existir, eu lanço uma exceção com a mensagem, né, de que o usuário existe, se ele não existir, eu insiro ele dentro do meu banco de dados, só que antes de eu inserir, eu criei aqui um método create, né, que ele cria uma instância para mim, desse meu usuário, para eu conseguir inserir aqui no meu banco de dados, tá? Lembrando que tudo isso daqui, todo esse código, eu vou deixar disponível aqui no link da descrição para você poder baixar também. E aí eu tenho aqui um controller bem simples também, com um único método, né, que recebe pelo meu request bar as informações, e aí eu chamo então o meu service, né? E aqui uma coisa, um detalhe importante, é que todas essas chamadas, né, eu estou colocando aqui no meu construtor, por exemplo. O meu service, eu coloquei aqui, né, eu passei o repositório que eu quero utilizar, só que aqui eu passei a implementação, por quê? Se amanhã ou depois eu quiser utilizar, sei lá, hoje eu quero utilizar o Prisma, amanhã eu quero utilizar o Sequelize, por aí vai, eu não preciso entrar no serviço mesmo para mudar, né, é só eu ver quem que está implementando, quem que está chamando, né, quem que está fazendo essa instância do meu objeto e altero ali, né? E aonde que eu faço essas instanciações, né, onde eu instancio esses meus carinhas é aqui, nesse Create User Factory que eu criei, né, uma função bem simples, que aqui sim eu coloco qual que é o repositório que eu quero utilizar, e aí eu passo, né, o repositório para dentro do service, passo o service para dentro do controller, e dou aqui um return no meu controller, para quê? Para eu poder utilizar aqui dentro das minhas rotas, né, então aqui eu só tenho uma rota, mas eu estou chamando aquela nossa função lá que a gente criou aqui no Factory, ponto handle, que aí ele vai direto para o meu controller, né, e aí eu passo o meu request e response, tá bom? Então, se eu quiser mudar depois para a Sequelize, é só eu vir aqui e mudar, ah, eu quero fazer agora no banco de dados puro, só eu vir aqui e mudar, tá bom? Aí também já fica uma dica para você. E por fim, o que a gente tem aqui? A gente tem um arquivo app.ts, que eu criei aqui um midware que vai receber os meus erros, né, e vai repassar para a camada acima, então, se for uma instância do tipo error, eu retorno o status 400, se não eu coloco um erro genérico, que é o erro 500, tá bom? E aí eu separei também um arquivo server, né, para a gente conseguir utilizar no momento do teste, tá? Então, por que que eu tenho dois arquivos, sendo que eu poderia aqui, por exemplo, colocar esse meu app.listen, né, app.listen, e instanciar aqui o meu servidor sem precisar exportar. Quando a gente for fazer o teste de integração, a gente vai ver que a gente vai precisar dessa variável app para a gente utilizar lá no momento do teste, tá? Então, eu precisava exportar essa variável para eu conseguir utilizar lá no momento do teste, por isso que eu separo, faço essa separação dos arquivos, tá bom? Parece muita coisa, só que, na verdade, não é. A gente vai ver no decorrer do vídeo que é super simples da gente fazer os testes, tá? Tudo isso daqui é mais uma separação do que eu costumo utilizar nos meus projetos, da forma como eu costumo utilizar. E também, se você quiser que eu faça, né, esse processo do zero para entender ah, Dani, como que faz separação de passos e tudo mais, é só deixar aqui nos comentários também. E eu esqueci de falar também, né, esse env.teste, que ele vai chamar o nosso banco de dados de teste, né? Porque, lembrando, quando a gente está fazendo teste de integração, é importante a gente testar, sim, no banco de dados, só que nunca testar no banco de dados de produção, tá bom? Então, agora sim, vamos lá instalar as bibliotecas que a gente precisa. Então, eu vou começar instalando aqui as dependências. Eu vou instalar a dependência do Jest, né, que é o que a gente vai utilizar. A dependência também, as tipagens do Jest. E vou instalar também esse ts-jest, que é um preset que a gente vai utilizar, né, como a gente está trabalhando com o TypeScript. Ele vai ser importante para a gente conseguir trabalhar. Então, vamos aguardar aqui. Agora que ele instalou, então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um yarn. Yarn. Eita. Yarn.jazz. Yarn.jazz-init para ele inicializar todo o processo do Jest, né? Então, ele vai pedir algumas informações para a gente para ele criar a estrutura para começar a fazer os testes, tá bom? A primeira coisa que ele vai perguntar é se a gente quer rodar, né? Se a gente já quer criar ali um script dentro do nosso package JSON com o Jest. Então, eu vou colocar aqui sim, porque eu já quero que ele crie, né? Ele vai perguntar se a gente está utilizando o TypeScript. Estamos utilizando, né? Nesse momento, ele vai perguntar qual vai ser o environment que a gente quer utilizar. Pode colocar aqui o Node. Depois a gente vai ver mais para frente essa questão. Ele pergunta também se a gente quer colocar o Coverage Reports dentro da nossa aplicação, né? E o que é esse Coverage Reports? Quando a gente define que a gente quer colocar, e aí a gente não precisa colocar agora, pode colocar no momento mais para frente, ele consegue mensurar quantos por cento do nosso código já foi testado e quantos por cento ainda precisa ser testado. Então, ele vai ali, linha por linha, ele fala, ó, você não testou nessa linha, você precisa criar uma condição, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma condição que tem que lançar um erro. Se a gente coloca o Coverage Report e de repente não coloca essa parte, não testa essa parte, ele mostra ali para a gente que a gente não testou, tá bom? Então, só para a gente entender mais ou menos por cima, eu vou colocar aqui que não. Por enquanto, qual que é o Provider que a gente quer utilizar? Vou deixar aqui o V8 e aí só dando o Enter, né? E se a gente quer que limpe os testes, né? Entre cada teste, né? Eu vou colocar que sim. E aí, ele criou aqui para mim um Just Config, né? Um arquivo de configuração com tudo que a gente vai precisar para rodar os nossos testes. A primeira coisa que eu vou mudar aqui no Preset, eu vou colocar que a gente vai utilizar o Preset TS, Gest, que foi aquela dependência que a gente instalou, tá bom? O que mais que a gente vai precisar mudar aqui, esse Test Match, né? Que é onde que ele vai procurar os testes dentro da nossa aplicação. Então, o que eu costumo fazer, né? Nessa estrutura... Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Tá, depois eu vejo daqui. Então, nesse meu Test Match aqui, o que eu costumo fazer? Como eu estou utilizando essa estrutura aqui de módulos, eu vou pedir para ele procurar dentro da pasta de módulos, né? Na verdade, eu vou falar para ele para ele procurar qualquer arquivo que seja com final spec.ts, tá? Então, o que eu faço? Vou excluir isso aqui. E aí, eu vou falar para ele o seguinte, ó. Dentro do meu projeto, né? Vai ter uma pasta, uma outra pasta. Então, eu coloco aqui, né? Então, é basicamente como se ele estivesse vindo da raiz procurando uma outra pasta, que aí pode ser a pasta SRC. E aí, eu vou dizer para ele que eu quero que ele procure todos os arquivos spec.ts, né? E é basicamente eu falando para ele o seguinte, ó. Tudo que tiver como spec.ts vai ser os meus arquivos de testes. Então, no momento que você rodar ali o Yarn Test, né? Eu quero que você procure esses arquivos e execute, porque ali dentro vai estar os meus testes, né? E aí, a gente pode ver aqui também no nosso Package JSON que ele já criou aqui um script para a gente, né? Então, eu vou começar criando aqui um createUserservice.spec .ts, por quê? Aqui a gente vai fazer os dois testes, que é o teste unitário e o teste de integração. Então, a primeira coisa, eu vou começar aqui pelo teste unitário. E para a gente começar um teste, a gente começa colocando aqui um describe, né? Então, a gente vai descrever aquilo que a gente está fazendo. Então, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, createUser, né? Cria aqui uma função e aqui dentro eu vou colocar todos os testes que eu quero fazer referente à criação de usuário. Então, por exemplo, deve ser possível criar um usuário, não deve ser possível criar um usuário que já exista, não deve ser possível criar um usuário com dados inválidos. Então, tudo isso a gente consegue colocar aqui. Então, para a gente criar os nossos testes, a gente utiliza esse it, né? E aí, cada it vai ser um teste que a gente quer executar dentro da nossa aplicação. Então, só para a gente colocar aqui, né? Eu vou colocar assim. Deve ser possível criar um usuário. Eu já vou mudar isso aqui só para a gente ver como funciona, né? Crio aqui a minha função. E aí, depois que a gente fizer, né? A gente vai ter aqui o nosso... A nossa chamada para o serviço. E aí, por fim, a gente precisa esperar alguma coisa para dar o retorno, né? Então, por exemplo, eu espero que a minha chamada retorne um status 400, né? Eu espero que a minha chamada retorne um status 200. E aí, a gente coloca assim, ó. E para a gente ver como que é que funciona, eu vou colocar aqui uma conta matemática bem básica para a gente entender como que funciona esse aspecto, tá? Então, eu espero, por exemplo, que 2 mais 2 to be, né? Seja igual a 4, né? Então, quando eu rodar esse meu teste, ele precisa retornar ali que está tudo ok, né? Porque 2 mais 2, até onde eu sei, é 4, né? Então, eu vou rodar aqui, ó. O Yarn Test. Vamos aguardar. Ele já identificou aqui, né? Então, ele rodou. Deve ser possível criar um usuário. Claro que aqui é uma operação matemática, né? Mas, por exemplo, se eu mudasse aqui, né? Então, eu espero que 2 mais 2 seja igual a 5. Olha só o que ele vai retornar. Ele retornou aqui o erro e ele vai falar, ó. O que você esperava era o 5 e ele retornou um 4, né? Então, é basicamente isso que a gente vai utilizar para testar o nosso código, né? Então, já vou começar mudando aqui. Como está em inglês, vou colocar aqui. Should be able to create a new user, né? Então, deve ser possível criar um novo usuário. Então, vamos lá. Para a gente começar a testar, deixa eu diminuir aqui. A menor parte do nosso código que a gente vai testar é o nosso service, né? Então, a gente precisa chamar esse nosso execute. E aí, eu posso fazer da seguinte forma, né? Posso criar aqui um const create user service igual a new create user service, né? E esse meu service, ele precisa receber algo no seu construtor, que é o repositório que eu quero que ele implemente, né? Então, aqui, eu vou colocar um users repository igual a new users repository memory, né? Que é aquele repositório em memória que a gente criou. E aí, eu passo aqui para o meu serviço, tá bom? Então, veja só. No momento aqui que a gente tem um controller, a gente está passando para ele, né? Por esse factory. A gente passa esse prisma e aqui onde eu estou testando a unidade mínima que é o meu serviço, eu estou passando para ele o repositório em memória, tá bom? E aqui, então, eu vou criar um const user await, vou chamar esse meu service .execute, né? Que eu preciso passar o meu async e aqui, então, eu preciso passar os meus parâmetros, que é o quê? Ele espera receber um e-mail, um username e um name, né? Então, eu posso criar aqui, ó, um user data do tipo user passando um name para ele, então, eu vou passar aqui um test name, ele vai ter um e-mail, né? Posso passar aqui test.com.br e aqui a gente pode passar qualquer informação, né? Existe aqui dentro do VS Code até algumas extensões que ajudam a gente a dar nomes para os nossos objetos, né? Bem bacana, mas eu vou deixar assim, dessa forma. E aqui eu vou passar para ele um test username, também, tá? E, por fim, eu passo aqui o meu user data, tá? Então, quando eu fizer essa ação, o que que eu espero que ele me retorne para eu falar, não, o teste deu certo, né? Bom, para a gente, o que que a gente consegue visualizar aqui, né, de informação para falar que o teste ele deu certo, tá? Para falar que o, a criação de um usuário ela deu certo. Primeiro, ele não pode retornar um troll, né? Porque se ele retornar um troll aqui, significa que já deu erro, né? Segundo, outra coisa que a gente pode identificar, no momento da criação de um usuário, ele vai receber um ID, né? Quando for inserido no banco de dados, no banco em memory, ele vai receber um ID que é uma informação que a gente não está passando aqui dentro da requisição. Então, a gente pode falar o seguinte, ó, eu espero que o retorno do meu usuário to have property tenha a propriedade ID, né? Porque se a gente for pensar, aqui eu não tenho a propriedade ID. Então, se o meu retorno aqui do salvar o usuário der certo, a gente vai ter essa propriedade ID. E aí, só para a gente ver, vou colocar aqui um console.log user, para a gente ver o que está sendo gerado aqui, tá? E vou rodar aqui um teste. Yarn test, aguardo, e olha só, nosso primeiro teste passou, né? Por quê? A gente já tem aqui essa propriedade ID. Dani, mas será que isso está funcionando de fato? Para a gente testar, a gente pode vir aqui nesse User's Repository Memory. Lembra que aqui a gente pediu para ele injetar esse nosso ID, né? simulando o ID do banco de dados? Eu posso comentar aqui, por exemplo, essa propriedade e rodar o teste novamente. Então, agora não é para o meu teste passar porque eu não vou ter o ID. E olha só, o meu teste não passou porque eu não tenho o ID, né? Então, a gente pode garantir que o nosso teste está funcionando porque a gente tem a nossa propriedade ID, né? Vou rodar mais uma vez. Vamos aguardar. E ele retornou aqui para a gente, né? A gente pode, né? Quando a gente está fazendo um expect, a gente pode fazer quantos expect a gente espera, né? Então, sei lá, eu espero que, por exemplo, eu espero que o meu user.email seja igual, né? to be test username, né? que é esse usuário que a gente passou, né? E aí eu posso... Opa! E aí eu posso testar yarn test. E aí ele deu erro. O que ele deu erro? O que eu passei aqui? Ah, porque eu passei e-mail, né? Aí vai dar erro mesmo. É importante também testar da forma correta, né? Passar aqui o expect correto. Então, vamos aguardar. Agora sim, ele deu sucesso, né? Então, a gente pode fazer aqui outras tratativas também que a gente queira, né? Beleza. Testamos aqui o caso de sucesso. Show de bola, está funcionando. Se eu mudar aqui alguma coisa no meu serviço, a gente já viu que ele vai continuar funcionando, né? Agora a gente precisa então testar um caso de erro, né? Então, a gente sempre tem caso de sucesso e caso de erros. Claro que esse nosso service, ele é muito simples, né? Então, a gente tem aqui somente duas condições que é a de sucesso e a de erro com uma condição, né? Quando a gente está trabalhando com uma classe com várias regras de negócio dentro dela, a gente consegue explorar muito mais os códigos, né? Mas com isso a gente já consegue ter uma base boa porque a gente precisa, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai testar o caso de erro, que é o quê? Quando o usuário, né? Quando o username, ele já existe. Então, eu vou colocar aqui um it. Então, agora não deve ser possível cadastrar um usuário existente, né? Então, should not be able to create an existing user. Né? Então, se o usuário já existir, eu não devo permitir que o meu usuário, que quem esteja fazendo a requisição consiga salvar esse usuário. E aí, aqui existiria duas possibilidades, né? Que a gente pode fazer. Que seria o quê? A gente reaproveitar esse código, né? Que a gente está recebendo aqui, esse cadastro desse nosso usuário e tentar inserir ele, né? Novamente aqui. Ou a gente fazer testes independentes. Por exemplo, aqui a gente está pedindo, né? A gente espera que não seja possível criar um usuário que já exista. O que eu costumo fazer, tá? Que eu tenho adotado nos últimos tempos. É, se eu estou falando que eu não posso criar, né? Criar um novo usuário já existente, essas duas condições eu coloco no mesmo teste. Por quê? Se por acaso você, o nosso package de JSON ali, eu passar alguma configuração que mude a ordem dos testes, eu não tenho testes que dependam um do outro. entendeu? Então, por exemplo, nesse caso, se eu utilizasse a lógica do teste de cima, eu precisaria garantir que esse meu teste ele seria executado antes desse daqui. Até tem algumas formas que a gente pode passar, né? As ordens ali. Mas eu acho melhor a gente trabalhar com testes independentes, tá bom? Então, eu vou copiar esse daqui só pra gente ter como referência, mas eu vou mudar aqui o seguinte. eu vou colocar testes vou colocar assim, um text test existen name o e-mail eu vou colocar como test existen e o username também, né? A gente poderia fazer de qualquer outra forma, mas eu vou deixar assim por enquanto, tá? E aí eu vou precisar chamar esse meu serviço aqui, né? Só que olha só, pra eu chamar esse meu create user service, eu teria que copiar aqui, né? Novamente repositório, service imagina que todo teste que eu fizer dentro da minha classe eu teria que fazer isso. Então, o que que eu consigo fazer pra melhorar esse meu código? Eu consigo utilizar um outro método que tem aqui no Jest que é o before all, tá? Então, antes de tudo eu quero que ele faça alguma coisa. E o que que eu quero que ele faça? Eu vou trazer esse meu repository e o meu service aqui pra dentro só que pra eu conseguir utilizar eles em todos os os testes eu vou criar aqui duas variáveis que uma vai ser do repositório eu vou definir que o tipo dela é users repository e eu vou criar aqui uma de service também que eu vou definir que vai ser create user service tá? E aqui eu vou tirar esse const e agora sim eu posso utilizar né? esse meu repository e o meu service em qualquer método que eu tiver aqui dentro dessa classe sem precisar ficar instanciando toda hora tá bom? Então eu vou criar aqui um const user await create userservice.execute passando meu user data tá? Preciso transformar isso aqui numa função assincrona só que eu vou precisar criar chamar esse meu método duas vezes porque a primeira eu quero que ele permita que salve né? Na segunda quando já existe o usuário eu não quero que ele permita então o que que eu vou fazer? Na primeira eu vou tirar aqui né? Só vou deixar a chamada mesmo porque a minha tratativa eu quero que esteja na segunda então na segunda vou até copiar aqui eu vou chamar novamente esse método e aqui nessa chamada do método eu quero que ele dê um erro ou seja eu quero que ele me retorne esse throw new error aqui tá? E aqui eu vou até fazer diferente porque eu consigo colocar essa minha função dentro do meu expected então eu vou colocar aqui colocar um await aqui tá? Eu transformo esse meu expect ao invés de eu receber agora um parâmetro né? Uma propriedade eu vou passar uma função pra ele tá? Vou passar essa função aqui e aí eu espero que a execução dessa função seja rejeitada tá? Então eu utilizo o método ponto reject deixa eu colocar aqui pra baixo e a rejeição eu espero que seja igual e aí eu posso copiar esse new error com a mensagem que ele vai dar tá bom? Então quando ele chamar essa segunda vez eu espero que ele dê o erro dizendo que o usuário já existe no meu banco de dados e aí eu vou rodar aqui novamente vamos aguardar e ele rodou aqui bonitinho né? Então ó ele rodou aqui o que deve ser possível e o que não deve ser possível né? Se por acaso eu mudasse né? Ah eu coloquei aqui uma mensagem errada né? User not exists né? E rodasse novamente ele vai dar um erro porque ele tá dizendo ó você esperava um erro mas o erro que você recebeu foi outro né? Então a gente consegue ter essa tratativa também né? Isso é bacana pra gente utilizar nos nossos casos de erro tá? Então a gente conseguiu nesse arquivo testar o caso de sucesso quando a gente consegue inserir um usuário e o caso de erro quando ele não deve permitir que o usuário seja inserido se já existir né? E olha só que bacana né? Isso daí a gente consegue prever que antes que chegue em produção já tá garantido que ele só vai salvar se o usuário não existir então o teste ele é importante também pra gente testar as regras de negócios as restrições validações e a gente pode colocar quantas coisas a gente quiser no teste né? Tudo que fizer sentido a gente pode colocar no teste tá bom? então o nosso teste unitário a gente conseguiu entender a gente conseguiu testar agora a gente vai pro outro teste que é o teste de integração e aí pra gente fazer o teste de integração a gente vai utilizar uma outra biblioteca que é essa super teste tá? então deixa eu abrir aqui essa super teste a gente consegue simular as chamadas às rotas que é o que a gente precisa a gente quer simular desde a chamada de quando o usuário ele faz a requisição como eu já falei por exemplo via insomnia né? via postman até o momento que ele recebe ali o retorno seja um retorno 200 um retorno 500 um retorno 400 tá bom? então a gente vai fazer utilizar o super teste junto com o jazz pra gente conseguir né? através desse casamento perfeito aí fazer o teste tá? como a gente já instalou aqui o super teste eu vou começar criando aqui dentro do meu módulo o meu create user controller .spec .ts tá? e aí pra gente testar eu vou começar importando o app de dentro do deixa eu ver . .ts . . . . . . . . . app pra gente criar aqui ele dentro dos nossos testes então a estrutura é a mesma que a gente vai fazer né? a gente tem um describe deixa eu colocar aqui já a gente tem uma descrição desse nosso teste colocar aqui como create user controller só pra gente conseguir diferenciar né? que um é do controller e o outro é do service né? embora ele mostre os arquivos que ele tá testando tá bom? e aqui então a gente vai começar a fazer os nossos testes então eu começo também it should be able to create a new user então deve ser possível criar um novo usuário né? e aí então como que a gente faz pra testar utilizando o super test né? o super test ele tem aqui a função que é a função request dentro do request a gente passa qual que é o serviço né? qual que é o servidor do express que a gente tá utilizando né? que no caso vai ser o nosso app e aí ele disponibiliza pra gente os métodos né? o método get post delete enfim todos os métodos http que a gente tem tá bom? então vou importar aqui o request opa o request de dentro deixa eu ver se consigo por aqui request dentro ele não tá deixando então vou importar aqui request from super test ah sim porque eu não instalei as tipagens do super test então deixa eu colocar aqui robotypes super test menos d opa faltou um t aqui super test menos d lembrando que eu preciso passar dessa forma porque eu tô utilizando o typescript né? então por isso que eu preciso instalar as tipagens tá? e aqui então o request passa o meu app dentro né? o meu servidor dentro e ele já disponibiliza pra mim aqui quais são as funções o que eu tenho disponível né? se eu colocar aqui um post eu posso passar essa url aqui que eu vou chamar né? então vou colocar aqui que eu vou chamar a minha url barra users Dani mas eu não preciso passar localhost não preciso passar nada não como a gente tá utilizando o app ele vai pegar o app né? o nosso servidor que a gente tem ali pra criar um servidor pra teste por isso que a gente não precisa colocar ali qual que é o host qual que é a porta a gente a gente coloca a gente coloca a gente coloca da rota que a gente quer chamar beleza? depois que a gente definiu aqui então qual que vai ser o método a gente pode passar aqui quais são as informações que a gente quer enviar pra dentro do nosso da nossa requisição né? essa nossa rota ela vai receber o e-mail e o username e o name e aí pra gente passar eu posso utilizar o .send e aqui dentro eu passo a estrutura né? passo o meu objeto que eu quero enviar então eu vou criar aqui um objeto que eu vou ter um username aqui eu vou colocar como teste integration por exemplo né? o e-mail e aqui eu vou simular como se eu tivesse por exemplo num client né? num front-end num post mas num insônia da vida tá? vou colocar aqui teste integration arroba teste ponto com.br e o name vai ser teste integration tá? isso daqui ele vai me retornar uma resposta né? então eu vou ter aqui um response que ele vai me retornar é que eu preciso ser colocar o await aqui né? e aí eu consigo capturar essa minha esse meu response e fazer as tratativas que eu quero então a primeira coisa que eu vou fazer aqui pra gente entender vou colocar aqui um console log nesse meu response pra gente ver o que que esse teste ele tá retornando pra gente tá? vou rodar aqui o yarn test vou aguardar perceba que ele tá rodando os dois as duas os meus dois testes em paralelo eu consigo se eu quiser falar ó eu quero que você execute um por um só que como a gente tá lidando com testes independentes então até pro teste ir mais rápido a gente pode melhorar essa performance aqui pode deixar eles rodando tudo junto tá bom? e ele retornou aqui no response um monte de coisa aqui pra gente né? ele retornou aqui que deu sucesso né? que funcionou bonitinho mas aqui a gente não tá tendo nenhuma tratativa né? então pra gente pra não pegar esse bloco todo eu vou pegar aqui qual que é o status que ele tá retornando aqui do nosso response tá? vou rodar aqui novamente porque o response mesmo ele vai retornar muita informação pra gente e olha só ele retornou aqui que o status do meu teste aqui foi o status 400 por quê? se eu for olhar aqui no meu banco de dados deixa eu abrir aqui olha só o que tá acontecendo perceba que esse code drops test ele seria o meu banco de dados que eu tô utilizando pra minha aplicação em desenvolvimento ele tá pegando esse meu banco de dados e ele tá utilizando também pra teste e olha só o problema que isso pode dar então o que que a gente precisa fazer aqui? a primeira coisa a gente vai precisar criar uma estrutura onde ele consiga pegar essas minhas variáveis aqui de teste né? que é o meu banco de teste e utilizar pra eu poder fazer os meus testes de integração nesse meu banco de teste e não utilizar esse meu ponto env aqui né? que é pode ser de produção pode ser de desenvolvimento enfim como eu tenho esse meu ponto env aqui a gente vai criar a estrutura pra ele utilizar esse ponto env pra fazer as inserções dentro do banco de dados e aqui então o Jest ele tem uma parte que a gente consegue modificar as configurações de variáveis que a gente quer que ele utilize então ele tem ali o padrão mas a gente consegue customizar então se eu colocar aqui Jest Environment isso é isso Environment ele tem aqui esse Configuring Jest né? deixa eu dar um Ctrl F aqui Custom aqui ó ele tem a parte de variáveis customizadas né? então a gente consegue utilizando esse Node Environment né? fazer algumas configurações aqui então qual que é a ideia aqui? a gente vai criar uma variável né? customizável e a gente vai utilizar né? essa custom environment nos nossos testes que a gente deseja fazer o teste de integração e aí aqui dentro o que a gente vai criar né? a gente vai criar a nossa classe e aí a gente vai chamar o banco de dados que a gente quer que ele crie a gente precisa também criar as nossas migrations né? porque a estrutura que eu tô utilizando aqui do Prisma eu utilizo baseado em migrations então eu preciso que ele crie a estrutura do meu banco de dados né? que ele inicialize ali as minhas tabelas pra eu conseguir fazer as tratativas então então eu vou começar criando esse meu custom environment aqui no meu projeto vou colocar aqui dentro do Prisma mesmo né? que é onde a gente vai colocar só que aqui ele não permite que a gente crie com TypeScript então a gente vai ter que criar no formato do Javascript tá? então vou criar aqui um Prisma environment sim eita criei aqui sem o environment jest ponto js e aqui fica livre pra gente criar da forma como a gente deseja vou criar aqui então meu class custom environment eita isso daqui é um trabalhinho né? ele vai estender o node environment só que eu eu preciso eu preciso eita olha tô falando que aqui trava-língua lascada eu preciso então importar esse meu node aqui né? então deixa eu copiar aqui ele vai vir aqui dentro do jazz tá? e aí então por fim ele pede pra eu exportar aqui né? utilizando o modules export aqui tá? e esse meu node environment aqui ele tem então algumas coisas né? então ele tem por exemplo esse setup aqui que é ele vai ser chamado antes de rodar os testes né? ele tem também esse teardown que ele vai ser vai chamar depois que ele finalizar os testes então eu acho que a gente pode pegar esses dois esses dois métodos aqui né? até se a gente der um ctrl espaço aqui a gente tem todos os métodos disponíveis e por que que a gente tem esses métodos disponíveis né? como a gente tá estendendo essa classe aqui do node environment então todos os métodos disponíveis dentro dessa classe também ficam disponíveis pra gente aqui nesse custom environment tá bom? então eu vou chamar aqui essa minha classe setup e aí aqui dentro dessa nossa classe o que que a gente vai fazer? a gente vai precisar pegar o prisma e jogar pegar os dados aqui da conexão né? que a gente tem aqui na variável de teste e jogar então pra dentro do nosso prisma né? então como a gente vai precisar utilizar também tanto pra iniciar como provavelmente também no momento lá que a gente precisar derrubar o nosso servidor né? quando a gente finalizar eu vou chamar aqui também o meu constructor né? deixa eu ver aqui acho que ele dá a opção aqui do constructor né? então a gente consegue receber tanto as config quanto o contexto acho que só as config que a gente vai precisar né? então eu chamo aqui o construtor né? o super passando todas as configs né? isso daqui tudo que tá dentro da documentação também e aqui então eu vou fazer o seguinte né? a gente tem então o nosso essa nossa database url né? que é a nossa url de teste só que eu deixei aqui também né? eu criei aqui a estrutura com o banco de dados usuário e tal qual que é o meu database e eu deixei aqui um esquema né? pra gente completar dentro desse nosso Prisma Environment por quê? esse nosso esquema eu quero que seja que ele seja criado quando a gente iniciar o teste e que ele seja removido quando a gente finalizar o teste pra gente ter sempre ali um banco de dados limpo tá? então a gente vai concatenar essa informação então eu vou pegar aqui vou criar um this.connection string e aí antes de eu pegar esse connection string deixa eu criar aqui um this.schema e esse meu esquema eu vou utilizar o UID a biblioteca UID que eu já instalei aqui né? const igual recary UID vou utilizar o V4 do UID só pra ficar mais fácil vou colocar assim tá? então aqui o meu esquema eu vou criar um nome pra ele que vai ser code drops eu vou colocar assim code esquema underline opa e vou chamar a minha o meu UID aqui então ele vai criar sempre um nome a cada teste né? que a gente fizer tá bom? e agora sim aqui eu vou chamar o meu this.connection string e aí eu vou pegar esse meu database URL né? então através do process.env.database URL só que como eu vou concatenar aqui deixa eu utilizar o literal template porque eu vou pegar também esse meu esquema aqui que a gente criou né? o nosso this.schema porque ele vai concatenar o que a gente já tem aqui e no final ele vai criar vai colocar esse esquema que a gente criou beleza? e agora aqui no nosso setup então a gente vai chamar o nosso prisma client né? e vai criar a conexão do nosso prisma na verdade aqui eu vou sobrescrever o que a gente tem aqui né? que agora nesse daqui a gente não tem um esquema então eu vou fazer o seguinte process.env.database URL ele vai receber o que tiver dentro desse meu this.connection string tá? só que se a gente for ver aqui na documentação ele também tem esse this.global né? que são as variáveis globais que a gente tem aqui com o jest então eu também vou precisar passar essa minha informação para dentro das minhas variáveis global então eu vou colocar aqui this.global.process.env.database URL e também vou passar a minha conexão aqui tá bom? então com isso a gente vai ter aqui o nome do nosso banco de dados completo que a gente vai utilizar você pode ter falado Dani por que que você não utiliza aqui né? não cria aqui só um nome coloca um esquema aí e aí você utiliza sempre esse esquema poderia até ser né? mas dessa forma a gente mantém ali a gente garante que toda vez que a gente fizer um teste a gente vai ter um banco de dados novo né? que vai estar rodando ali sem nenhuma informação para a gente ter um teste mais atualizado possível vamos dizer assim tá bom? então tá o nosso setup aqui já tá pronto agora a gente vai precisar vamos mapear aqui a gente vai precisar rodar as migrations porque se a gente tá construindo um banco de dados novo a cada teste a gente precisa pegar né? as nossas migrations aqui que no caso é a criação da tabela e rodar para a gente ter essas informações no nosso banco de dados e aí para a gente rodar essas migrations a gente vai precisar do prisma para rodar isso só que a gente não vai utilizar esse prisma client aqui que a gente tem cadê? entendeu? esse prisma client que a gente tem aqui tá? a gente vai fazer de uma outra forma a gente vai utilizar o próprio prisma aqui tá? o próprio CLI do prisma para rodar as nossas migrations então para isso a gente vai precisar importar de dentro deixa eu ver aqui qual que é o pacote child process a gente vai importar esse exec sync tá? que a gente consegue rodar ali como se estivesse no terminal tá bom? e também a gente vai precisar pegar a referência aqui desse prisma module aqui né? tudo que tiver aqui dentro então eu vou criar aqui um const deixa eu ver na verdade aqui eu não vou conseguir criar então deixa eu ver se consigo criar fora um const prisma CLI vou colocar assim por exemplo tá? e vou mapear desde o node modules barra ponto prisma barra deixa eu ver aqui o que ele pega na verdade aqui dentro do bin a gente tem o prisma né? então eu vou rodar o que está dentro aqui desse meu ponto bin eu vou pedir para ele rodar aqui o prisma tá? e aí sim a partir disso a gente consegue executar ali o nosso código utilizando esse exec sync aqui tá? então aqui eu vou chamar o meu exec sync e eu vou pedir para ele rodar deixa eu colocar aqui como literal template eu vou pedir para ele rodar o prisma CLI migrate dev tá? isso daqui vai fazer com que ele rode as migrations para o meu banco de dados tá? para a gente ver se até aí está funcionando eu vou pegar aqui onde a gente está testando o nosso o nosso spec aqui e vou fazer o que ele pede para a gente fazer aqui né então a gente precisa declarar esse just environment aqui apontando para esse nosso arquivo então aqui antes de eu fazer as importações eu vou dizer para ele que eu quero que ele utilize o que está dentro de prisma barra prisma traço environment traço just .js deixa eu ver se precisa do .js não só o arquivo aqui né então a partir de agora todo teste que ele executar aqui dentro dessa minha classe ele vai rodar antes esse meu prisma environment test tá bom para a gente ver se está funcionando olha só o que eu vou fazer vou rodar aqui um yarn teste e aí deixa eu ver ele deu um erro aqui must post grease esquema deixa eu ver ah sim olha só o que eu esqueci uma coisa importante que eu esqueci de colocar aqui eu não falei para ele que eu quero que ele rode esse meu arquivo .env.test né então eu preciso falar para ele que quando ele rodar esse meu teste eu quero que ele utilize esse meu arquivo de teste então para isso deixa eu dar um enter aqui eu vou importar aqui de dentro do meu path o meu resolve tá e aí aqui eu vou dizer o seguinte para ele vou colocar aqui require chamando o meu .env tá que é a minha biblioteca responsável por fazer a leitura das minhas variáveis de ambiente e aqui eu consigo definir para ela qual que é o arquivo que eu quero que ela rode então aqui dentro do meu config eu tenho esse meu path vou chamar esse meu resolver vou dizer para ele que eu quero dentro do meu diretório voltar um diretório né e aí eu vou utilizar esse meu .env .test que é esse meu arquivo aqui tá bom então quando ele rodar esse nosso arquivo ele já vai identificar qual que é dentre esses arquivos o arquivo que ele tem que utilizar né e aí ele vai pegar tudo que tem aqui dentro beleza agora sim vou rodar o yarn test vamos aguardar ele funcionou aqui não deu nenhum erro agora né então vou vir aqui no meu banco de dados deixa eu dar um reload aqui né ele tá dentro desse super test que é o que eu criei eita tem um monte aqui que eu já tinha criado então peraí deixa eu remover aqui então agora sim só tem aqui né removi aqui tudo que tinha de sujeira e olha só a gente tem aqui o nosso esquema que foi criado a nossa tabela e também as informações que a gente salvou né aqui através do nosso do nosso código né aqui desse nosso controle desse nosso teste de controller aqui então se a gente for pensar o nosso teste de integração ele tá funcionando a gente conseguiu criar ali um banco de dados né separado da nossa aplicação a gente conseguiu utilizar esse environment pra utilizar o nosso teste então agora o que a gente precisa a gente precisa remover o nosso banco de dados aqui né a gente já rodou as migrations funcionou a gente precisa remover o nosso banco de dados e fazer então aqui as tratativas pra gente conseguir fazer né o nosso expect fazer tudo que a gente precisa pro nosso teste ser um teste válido então aqui pra gente começar eu vou utilizar aqui o nosso o nosso teardown aqui né que é o nosso método depois que ele executar todos os testes e depois que ele executar todos os testes eu quero que ele remova esse banco de dados da nossa aplicação esse nosso esquema né só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente eu não vou utilizar o prisma aqui pra fazer essa remoção tá eu vou utilizar o próprio o próprio driver do banco de dados que a gente tá utilizando então a ideia é a gente pegar o nosso esquema e através do próprio driver a gente remover esse nosso banco de dados tá então vou utilizar aqui um yarn add pg porque eu tô utilizando postgres e aí você utiliza o driver que você tiver utilizando que você tiver ali dentro do seu banco de dados tá e por que que eu tô utilizando dessa forma eu já tentei diversas formas né fazer essa parte de teste de integração e essa foi a forma que eu achei a melhor forma que eu achei pra gente conseguir trabalhar com teste de integração tá então tudo isso que eu tô colocando aqui nesse vídeo foi de experiências que eu tive ao longo dos anos aí desenvolvendo tá então aqui eu vou importar né como eu tô utilizando aqui vou importar o postgres de dentro do postgres tá na verdade aqui eu acho que ele tem um client né isso mesmo ele tem um client então vou utilizar esse client aqui tá client igual a new client e aqui dentro ele tem esse connection string que eu vou passar a nossa conexão né de de teste que é essa daqui que a gente criou né então ele vai ele vai lá no banco de dados né vai pegar essas informações e vai se conectar e a partir daqui então eu tenho algumas opções né então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou pedir pra ele abrir uma conexão com o meu banco de dados então vou dar aqui um client.connect tá depois que ele abriu a conexão eu vou dar um client.curry e aí eu consigo passar alguma query pra ele e a query que eu vou passar pra ele eu vou pedir pra ele remover né o esquema que a gente criou aqui beleza e aí pra gente remover o esquema eu vou fazer o seguinte drop esquema if exists né então remova o esquema se existir e o nome do esquema eu vou utilizar aqui o literal template que vai ser o this.schema tá e por que que eu tô passando aqui essas aspas dupla como a gente tá utilizando ali o id e ele tem ali alguns caracteres um pouco diferentes eu preciso definir que essa minha variável é uma variável do tipo string pra ele não dar conflito com a query que a gente tá passando aqui tá bom e aí por fim eu passo um cascade pra ele remover tudo que tiver aqui dentro e aí então dou um client.end pra ele fechar essa nossa conexão beleza pra gente pra gente ver se tá funcionando o que que eu vou fazer eu vou colocar aqui um console.log nesse nosso esquema dis.schema eu vou rodar novamente o teste e vou abrir ali o meu beekeeper e aí quando eu abrir o meu beekeeper ele não pode aparecer esse meu esquema tá então eu vou rodar aqui um yarn test aqui eu esqueci de colocar o async deixa eu ver se assim ele já funciona vou testar aqui novamente então olha só ele tem aqui esse esquema né set a ec se eu olhar aqui no meu banco de dados deixa eu dar um reload ele não tá aqui certo então funcionou essa parte ele tá salvando tá fazendo todo o teste de integração e tá removendo por fim o nosso banco de dados beleza então agora o nosso foco é só aqui no teste mesmo pra gente testar aqui as nossas integrações então a primeira coisa aqui que eu vou esperar né então eu espero deixa eu remover aqui eu espero que esse meu response ponto status seja 200 né que é o quando ele salvou ali e deu sucesso né então eu tenho ali um 200 de sucesso e aí eu posso também pegar o body pra ver se tem alguma informação quer ver deixa eu dar um console log aqui request ponto deixa eu ver aqui como que ele pega na verdade é response né response ponto body né então a gente pode ver também o que que tem aqui dentro né pra gente de repente pegar alguma propriedade que tem aqui dentro tá vamos aguardar então ó esse é o console log que a gente tem aqui do nosso objeto né ele retornou status 200 e a gente pode pegar então o nosso body pra fazer algum comparativo né então eu espero o meu body né posso utilizar aqui também to have property id né posso fazer a mesma coisa que a gente fez no outro teste né e aí você pode tá falando Dani mas aí eu vou tá fazendo o mesmo teste não esse daqui a gente tá testando o fluxo completo né desde quando ele vai no nosso quando ele recebe a requisição até ele ir no banco de dados e retornar pra gente a informação tá bom e aqui então a gente tem o nosso teste concluído com sucesso né então essa parte aqui já funcionou agora o que que a gente vai fazer a gente vai fazer aquele nosso outro caso que é quando não pode salvar quando já tem um usuário existente né e aí então eu vou fazer aqui um it should not be able to create an existing user né então não pode ser possível criar um usuário já existente e aí eu posso copiar aqui né essa minha requisição vou fazer aqui um pouquinho diferente meu async vou colocar aqui o teste de username deixa eu ver aqui teste integration exist né seguindo ainda aquele mesmo conceito que a gente vai tentar salvar dois e o segundo ele não pode permitir né ele tem que dar erro no retorno do segundo tá aqui o name vou colocar como existe teste integration existent user existe user pode ser assim também só pra ter algo diferente né existem aqui vou chamar novamente essa requisição tá pra gente testar aquele nosso erro e agora aqui eu espero que o meu response ponto status me retorne um erro 400 né que é quando o usuário ele já existe e ele tem que me retornar um erro 400 vamos ver se funciona isso daqui yarn test aguardamos um pouquinho e ele funcionou né aqui ele fala pra gente tentar passar aqui algumas informações que a gente pode passar ali no nosso package json mas se a gente testar aqui ó pra ter certeza que deu certo né vou colocar aqui um status 200 pedindo pra que ele dê um status 200 e aqui ele tem que dar erro porque ele não pode dar o status 200 né ele tem que dar um status 400 e olha só ele deu erro né ele tá falando ó você esperava que o retorno fosse do tipo 200 e o retorno que eu tive foi do tipo 400 né e a gente poderia fazer aqui diversas tratativas testar várias coisas aqui né mas pro nosso pro que que a gente tem aqui a gente já consegue testar com isso e olha só se a gente for ver né a gente conseguiu entender o que que é teste unitário né que é quando a gente testa pequenas partes da nossa aplicação a gente consegue passar algumas condições que a gente espera aquele teste né consegue capturar qual que é o tipo de erro que ele tá dando a gente consegue inserir isso também dentro do nosso teste a gente também viu a parte de testes unitários né quando a gente faz testes dentro do banco de dados então a gente viu como que a gente consegue fazer essa separação de bancos né utilizando variáveis de ambiente utilizando o próprio o próprio Jess né pra fazer essa divisão de variáveis a gente viu aqui também como que a gente consegue rodar um comando ali dentro do nosso da nossa aplicação né tivemos que sobre escrever o nosso database pra gente conseguir ter um controle melhor né mas eu acho que deu pra gente absorver o conceito do que que é o teste unitário do que que é o teste de integração claro que aí a gente pode fazer diversas tratativas diversos testes né a gente poderia expandir muito mais tem muita coisa que dá pra gente fazer utilizando os testes né mas aí a gente entender qual que é a regra de negócio por trás de uma requisição qual que é a regra de negócio por trás de uma funcionalidade e tentar abordar o máximo possível dentro dos testes se você fizer isso dentro da sua aplicação com certeza você vai ter uma aplicação muito mais elaborada uma aplicação muito mais segura vamos dizer assim em relação a código né não em relação a segurança de servidor mas em relação a código mesmo garantindo que aquilo que você tá fazendo no teste se você fizer alguma alteração o próprio teste ele vai apontar pra você falando ó deu erro aqui você precisa verificar por isso que é importante você ter teste na sua aplicação e não só isso você sempre rodar o teste dentro da sua aplicação e aí existem ferramentas por exemplo quando você faz um deploy ali numa Amazon numa DigitalOcean quando você utiliza a questão do deploy contínuo você consegue criar ali uma estrutura pra sempre que fizer um deploy em produção em desenvolvimento rode automaticamente os testes né e aí dentro desse desse script você consegue por exemplo falar pra não ser possível um código ir pra produção se o teste não passar isso com certeza vai trazer como eu disse mais segurança pro seu código vai fazer com que realmente um código só suba pra produção se ele tiver sido testado se ele tiver funcionando e aí também se você quiser colocar o coverage report de repente falar se 100% do código tiver testado aí sim ele pode ir pra produção e isso é super bacana também tem bastante coisa que dá pra gente fazer mas pro vídeo não ficar muito extenso que já tá ficando eu vou ficando por aqui se você quer que eu fale mais alguma coisa em relação a teste também pode deixar aqui embaixo Dani fiquei com dúvida não entendi tal parte pode deixar aqui embaixo também que eu vou tentar da melhor forma possível responder a todos tá bom? todos e a todas também tá bom? então eu vou ficando por aqui é isso e eu te vejo no próximo Code Drops tchau, tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma